Veja bem, galera, essas questões são muito chatas, tá? É que tem prática. Alberto colocou um satélite nessa longitude. Deslocou o satélite no sentido contrário ao meridiano de Greenwich. Tá, Alberto? Toda vez que você vai no sentido contrário ao meridiano de Greenwich, você tem que somar as longitudes. Sempre em geografia, porque o meridiano de Greenwich está aqui. E as coordenadas começam a contar pra cá, oeste, e pra cá, oeste. Pra cá é em inglês, western, oeste. Um grau pra cá é um grau oeste. Um grau pra cá é um grau leste. De Greenwich é zero. Depois é dois, três, certo? 180 de um lado, 180 do outro. Encontrar lá na linha internacional da data. Lá é 180, é W de um lado e E do outro. Tá errado aqui, né? W. W, 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 W. Então, se eu faço o meridiano de Greenwich, eu tenho que somar. Então, eu vou somar 18, 29 e 52 com isso. E eu quero saber só a coordenada que eu vou ter. Se eu estivesse aproximando o meridiano de Greenwich, não está vazio. Soma aqui com 11, vai 1. 9 com 5, quanto que é? 14, vai 1. Ficou torto, né? Certo. Então, decente. Isso aqui é decente. 20, você sabe que não pode dar mais que 60 aqui. Quando isso acontece, eu arbitrar e 60 aqui, somo 1 ali. Uma nova situação. Ali vai ter 11. Não entendo tanto ali com 11. Ali vai ter 75. E ali vem 1. Agora eu tenho um outro problema. Não pode ser 75 aqui. Que é minuto. Eu tenho 60 aqui. Soma 1 aqui. Soma 1. Soma 1. Soma 1 aqui. Eu vou ter as pausas tortas, tá? Não faça isso. Não, não faça isso. Então, a resposta aí é 22. 1511 assim